Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bom com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor. Você está com problema no teu pé de limão? Ai, Victor, ele não cresce, não se desenvolve, está cheio de praga e, principalmente, nem sequer uma fruta apareceu até hoje. Continue neste vídeo até o final, vou fazer essa tua planta de limão produzir o ano todo com um adubo correto e uma podinha correta. Primeiramente, deixa o teu like, porque ele é lindo, maravilhoso, gostoso, poder juntamente com a tua inscrição. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo de gente que vem fazer parte do canal. E é lógico, vamos para o vídeo! Hoje eu quero te dar uma dica especial para você que quer produzir limão o ano todo. Victor tem um limoeiro em casa, ele está feio, ele não cresce, ele não se desenvolve, as folhas estão amareladas e nunca produziu fruto, até mesmo grande. Vamos lá, o que eu quero te dar hoje são uns adubos bem bacanas para você botar agora o teu limoeiro para produzir. Ele vai produzir, eu tenho a certeza, eu te garanto. Vamos lá, o que eu quero te falar? A primeira coisa é o seguinte, vamos analisar aqui uma técnica bem rapidinha para a gente pular para os adubos. O limoeiro tem essa arte aqui principal, né? Tu vai correndo agora, assiste esse vídeo olhando para o teu limoeiro, vai lá. Ele tem essa arte principal aqui, ele tem sempre uma arte principal de baixo até chegar no toco. Você sempre vai seguir essa lógica de raciocínio do final até o tronco. Logo, o que você vai fazer? Os galhos aqui embaixo, você nunca vai ter galho aqui embaixo. O que você tem que fazer é cortar, tá? Todo galho que estiver embaixo, daqui da tua planta, bem embaixo, que não seja em cima, tire. Se for daqui para baixo, tira tudo. Que isso daqui só é um ladrão. Ele só está roubando a energia da tua planta, fazendo com que ela não produza e não se desenvolva. A outra dica que eu quero dizer para você aqui, ó. Vem cá, bora dar uma analisada bem bonitinho. Eu tenho aqui a minha arte, né? Para você dar uma olhadinha, a arte principal é essa aqui, ó. Ela sobe, vem subindo, vem subindo. O que me interessa é essa arte principal, tá? Todos os galhos que estiverem fora dessa arte principal não me interessam. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma arte, já virou um galho. Nem preciso tirar isso daqui, não. O que eu preciso tirar são os invasores, tipo esse aqui, ó. Todo galho que entra para dentro do limoeiro não necessita. O que a gente precisa são os galhos que saem, que vão para fora, tá? Esse aqui é um galho que está indo para fora. Perfeito, eu vou deixar. Esse aqui é um galho que está entrando para dentro. Então, não vou precisar desse galho. O que eu faço? Vem, corto. Olha como ele já ficou bonito. Aqui tirou totalmente a força da tua planta. No momento que você cortou, a força vai se regenerar de novo. Vai ficar perfeitamente. Ó, aqui está bonitinho, perfeitamente. Não vou mexer. Vou olhar aqui, também está bonitinho. Aqui atrás, olha só. Esse galho aqui está perfeitamente no local que ele deve estar. Vamos olhar aqui um galho que não está no local. Aqui, ó. Esse galho, ele está aqui junto com o galho principal. Isso aqui, ó. Eu vou tirar, não me necessito disso aqui. O de trás, eu vou tirar, que não preciso, tá? Todo galho que entrar para dentro do teu limão, fazendo com que ele vire uma bola, não deixando entrar sol, descarta, que ele não vai fazer sucesso para a tua vida. No momento que você faz essas coisas de poda, olha o que te aparece aqui, ó. Perfeitamente. O meu limoeiro, ele está crescendo e está deitando. O que é que eu faço? Eu não quero que ele deite. Eu venho bem aqui, ó. Corto a pontinha. Por que que eu corto? Porque aqui já está subindo. Então, ele vai vir para cá, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai vir para cá. Outra. Aqui está bonitinho. Não preciso cortar. Aqui embaixo, está perfeitamente também. No momento que ele começar esse galho, descer, você vem aqui, ó. Corta. Porque ele vai subir. Aqui está perfeito. Agora, vem cá. Vamos entrar na parte da adubação, que é a melhor coisa que existe. É o seguinte. Você vai fazer um buraquinho em volta da tua planta, nunca na raiz. Você vai pegar duas pazinhas de esterco de gado, esterco de codorna, esterco de galinha. O que você tiver. Você vai jogar aqui, ó. Ao redor da tua planta, tá? Joga em meia lua. Joga o outro lá. E aqui. Perfeito. Um adubo que nunca deve faltar em todas as tuas frutíferas é essa aqui, ó. Ureia. Isso aqui é nitrogênio puro. Tua planta não se desenvolve. A tua planta está com folhas amareladas. Pode vir que ele vai te dar um sucesso. Aqui, ó. Joga bonitinho, perfeitamente. Em cima do esterco mesmo. Quantidade. 100 gramas. Nunca passa disso, porque senão você vai trazer prejuízo pra tua plantinha. Feito isso, você joga a terra em cima da tua planta. Bonitinha. E aí você reca, tá? Seguiu todos esses passo a passo, toda essa lógica de raciocínio. Vem cá que eu quero te mostrar um resultado desse mesmo limão. Plantado no mesmo dia, do jeito que ele ficou na minha planta ali atrás. Vem cá. Aqui está. Dá uma olhadinha nisso aqui, meu querido amigo. Isso aqui não é lindo? Tudo que eu te mostrei nesse vídeo. Adubação, poda. Você pode ver que a poda, ó. Ele tá aberto. O limão tá bem aberto. Não tem nenhum galho entrando dentro dele. Fazendo com que ele fique fraco. O melhor de tudo é isso aqui, ó. Flores pra todo lado, tá? Tudo perfeito, cara. Isso daqui realmente, isso eu posso dizer que é uma obra divina. Perfeito. Adubação correta. São mistérios que tem por trás das tuas plantinhas. Que eles fazem com que a tua plantinha cresça mais rápido. Se desenvolva mais rápido. Olha o monte de limãozinho que tem aqui, ó. Olha o monte de perfeição. Cara, isso aqui é lindo, cara. É lindo, lindo, lindo. Não tinha como não fazer um vídeo desse pra você. Pra fazer com que a tua planta também possa produzir mais rápido. Com uma poda de sucesso. Eu sei que o vídeo ficou longo e cansativo. Mas toda diferença faz a diferença. Compartilha este vídeo com o máximo de pessoas. E faça hoje o teu limãozinho produzir de uma forma tão especial. E depois volte aqui pra comentar e falar. Victor, muito obrigado por esse vídeo. Que meu limão ficou bonito, maravilhoso, gostoso, poderoso e produziu. Compartilha este vídeo com o máximo de pessoas. Vem fazer parte do canal. E é lógico, até a próxima. E um grande abraço.